Vamos voltar a falar de calorão? Pois é, com a temperatura nas alturas, a máxima prevista para hoje pode chegar aí aos 36 graus. Esse calorão afeta diretamente a saúde dos animais. Quem tem um cachorro em casa, por exemplo, precisa ficar atento. Algumas dicas ajudam a amenizar o problema e dar maior qualidade de vida durante essa época do ano. A Natália Mendonça mostra para você. A Filomena tem dois anos e é tratada do jeito que merece nesse calorão. No freezer da Viviane tem tudo que ela gosta. Gelinhos de fruta e de água. Que sorte ter uma mãe nutricionista, hein Filomena? Sempre frutinha congelada, mesmo os petiscos dela que são naturais, igual o queijinho, está sempre geladinho, sempre na temperatura mais gelada possível. Você vê como ela fica ofegante, né? Então eu acredito que ameniza bastante esse calor que ela sente. Os gelinhos qualquer um pode fazer em casa e nem precisa colocar açúcar. Olha só como ela gosta. A Filomena é um budogue francês. Dá para ver aqui que o narizinho é bem achatado. Existem outras raças que também têm o nariz assim, como o pug, por exemplo. Eles têm muita dificuldade para respirar. Você vê que fica bem ofegante. Nesse calor, os horários dos passeios precisam ser bem administrados. E o não dá para sair à tarde, por exemplo. Eles ficam muito cansados. Podem, inclusive, passar mal. Apenas após o pôr do sol. Porque ela está, primeiro, acima do peso. Segundo, é branquinha. Não pode ficar pegando muito sol. E a questão das patinhas, né? Por conta do calor, queima. Queima o asfalto, queima. E aí a gente só faz isso. Só desce após estar mais tranquilo na questão da temperatura. Sesmar é veterinário. Atende os animais em casa. Hoje foi o dia do Romeu, de três anos, e da Maia, de dois. Eles são da raça Golden Retriever e adoram água. A piscina, que era da criança que tem na casa, foi dominada pelos dois. O veterinário explica que qualquer cachorro pode brincar na água. Mas depois precisa ficar sequinho. Após a água da piscina, ele precisa tomar um banho. Ele precisa tomar um banho, de preferência de água bem morna, mais para frio do que para quente. E o secador que seja na função ar frio. Para evitar que você aumente a temperatura do organismo, do animal. E com isso promova o arfá, que é tão característico dele com o calor. Assim como as frutas congeladas que a Viviane faz, os petiscos também podem ir para a geladeira ou freezer. Mas neste caso, devem ser dados de vez em quando. Senão, o animal se acostuma e pode querer comer só isso. Os passeios devem ser sempre nos horários mais frescos do dia. Até mesmo para não queimar as patinhas no piso quente. E atenção para a tosa. Se engana quem pensa que tosar o animal todinho vai ajudá-lo a sentir menos calor. O shih tzu você ainda tosa durante a semana, a cada 15 dias, que é a tosa higiênica. Pode-se fazer no shih tzu a tosa bebê. No golden já não pode, porque ele tem um subpelo muito abundante. E esse subpelo abundante regula a temperatura dele para quente e para frio. Então, fica aí os cuidados. Nem sempre a tosa é bacana, porque a pelagem protege o animal, inclusive nesse período de calor também. Então, fica a dica, buscar informação, buscar orientação e não fazer tudo a base do achismo, que às vezes na intenção de ajudar e proteger o animal, você pode estar trazendo um problema para ele. Então, fica aí.